Oi, gente! Boa tarde! Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Para vocês aí, duas horas da tarde. Para mim aqui, meio-dia, em ponto, no Equador. Estou aqui no monumento que representa a metade do mundo. Na verdade, é só simbólico, tá? Porque, de acordo com as novas medidas aí, que não seria bem aqui, mas seria uma diferença aí. Alguns falam em 200 metros, 300 metros. Hoje, lá no hotel, já falaram que não, são dois quilômetros ou três quilômetros. Então, ninguém se entende direito, mas o fato é que esse monumento aqui representa o marco zero-zero das latitudes do nosso planeta. Como a gente sabe que a gente está falando de uma medida que pode variar bastante. E, na verdade, para o nosso trabalho, o que nós vamos fazer hoje seria só simbólico a questão de a gente estar no Equador, no marco zero-zero. O que a gente precisaria mesmo é pegar toda essa energia, o que a gente precisa, na verdade, é ter toda essa energia geomagnética que nós temos aqui, nesse local, próximo à metade do planeta, a linha imaginária da metade do planeta. Então, juntou a fome com a vontade de comer e por isso eu estou aqui no marco zero, que é conhecido como a cidade metade do mundo. A cidade metade é o mundo. A gente está oscilando um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Estou no 4G, aqui não tem rede, então a gente vai no nosso 4G mesmo. Eu conversei com vocês ontem. Estou sofrendo um pouquinho da variação. Aqui, na verdade, a gente está a 2.400 metros de altitude. Aqui ainda é um pouquinho mais baixo que Quito. A gente desceu um pouquinho. Ontem eu fiz aquela loucura de chegar em Quito e ir direto lá para o Cotopaste. E eu realmente achei que fosse besteira. A gente se acostuma. Mas não. Inclusive, existe até o chamado mal da montanha ou doença da altitude, que eu nem sabia, gente. O bagulho é sério, viu? E a minha guia só soube quando eu comecei. Realmente, eu me senti muito mal. Eu já estava a 4.300 metros. Por sorte, eu acho que sorte não existe, né? O carro ferveu. A 4.300 metros, o carro que eu estava dirigindo não aguentou. E eu tinha dito para a guia que eu ainda não tinha estado em uma altitude assim, só que eu não tinha falado para ela que eu tinha chegado ontem, né? No mesmo dia. É preciso uma aclimatação para que você vá acostumando a diferença de altitude. Então, eu igual uma doida, fui para lá. Aí, ontem, mas eu dormi... E dizem que para melhorar isso aí, é o meu esporte. Só praticar o meu esporte preferido, que é dormir. Que, inclusive, os alpinistas, eles sobem, aí descem um pouquinho para dormir na mais baixa, aí sobem mais um pouco, descem um pouquinho para dormir na mais baixa. que aí, quando o corpo está em repouso, ele vai acostumando. Então, é assim que você vai aclimatando. Então, ontem eu dormi, depois que a gente fez a nossa live, eu desmaiei. Hoje já acordei bem melhor, mas tem uma série de variações que a gente fica realmente... Inclusive, dá uma lezeira. Você não só... Física, que lá em cima, parece que você está tudo em slow motion. Você não consegue fazer nada. Tem que falar devagar, respirar devagar, andar devagar. Mas a mente fica um pouco confusa. Eu ri muito, porque eu falei com vocês, que eu fui... Eu dormi depois da live que a gente fez. Acordei, assim, com vontade de fazer xixi, fui fazer xixi, sentei no vaso com a calcinha e tudo. O cérebro estava meio bugado. Enfim. Aí, depois, eu fui ler. E também, assim, né? Em Cusco. Pois é. Então, me deram lá... A guia me deu chá de coca para tomar, para subir, para poder fazer, mas eu acho que ainda bem, ajudou também, né? Mas eu fiquei... Ontem, eu fiquei realmente meio mexida, meio mariada. Aí, depois, dormi de novo, estava tudo bem. Diz que para curar isso é dormir e comer. Então, está tudo ótimo. Duas coisas que eu adoro fazer. Mas a gente está aqui... Hoje, a gente vai fazer a nossa ativação do equilíbrio. E outra coisa que eu achei muito interessante na minha expedição lá ao vulcão, a ideia, se realmente fosse possível, eu até teria feito essa ativação lá no vulcão. Do mesmo jeito que eu fiz no Jalapão, lá no meio do sol. Daqui a pouco vai bater aqui, porque meio-dia não vai ter sombra aqui. Do mesmo jeito que eu fiz lá no Jalapão, mas aí eu teria que alugar uma Starlink, todo aquele procedimento que eu tenho no Jalapão. E aqui já seria um pouquinho mais complicado de fazer, né? Então, o que que... Vai passar o trenzinho aqui atrás de mim agora. Aí, o que que... O que que eu resolvi fazer? Fazer aqui com vocês, porque, na verdade, a gente está numa região vulcânica. Existe aqui a chamada Avenida dos Mucões? Vocês vão ver o trenzinho passando. Deixa ele passar que aí a gente continua. Eu estou sentada no meio fio, que era para poder pegar o monumento ali atrás para trazer para vocês. Eu estou posicionada para o norte, se vocês observarem. Essa é a face norte do monumento, tem um N ali. Eu estou posicionada para o norte, porque a nossa ativação da intuição, tudo foi orientada para que a gente ficasse direcionado para o norte. Na verdade, a gente já virado para o sul magnético da Terra, que a gente já aprendeu que os polos magnéticos, eles são invertidos com os polos geográficos. e aí eu resolvi fazer aqui a ativação, até porque tem toda essa representação, a gente está fazendo essa ativação do equilíbrio que ela tem a ver com o nosso plexo solar, com o nosso chakra central. É um energogênio do tipo indutor que a gente vai mexer. Ele, na verdade, ele vai trabalhar regulando. Ele é um indutor porque ele funciona como se fosse o start da coisa. E ele vai fazer, ele vai acender os mecanismos de regulagem de entrada e saída do nosso fluxo energético. Porque isso acontece através do nosso plexo solar. É, quem tiver bússola, a Claudete está falando ali que também está virada para o norte, bota a bússola aí do celular e alinha para o norte. Então, a gente fica todo mundo virado para o norte. E aí, a gente vai usar, na verdade, como a gente está fazendo essa ativação desse vórtice energético que fica na metade do nosso corpo. E quando a gente fala de equilíbrio, tudo a gente está equilibrando sempre duas forças. Então, nada mais justo do que a gente estar aqui nesse marco simbólico da metade do planeta, mesmo sabendo que, de repente, a linha do Equador passa o particular, o carro, um pouquinho mais distante. O vento vai carregar o tripé. Inclusive, porque nós temos, do mesmo jeitinho que nós temos os polos magnéticos, nós temos o Equador magnético também. Então, em termos de eletromagnetismo, o Equador magnético nem está passando mais por aqui. Porque, com essa coisa dos polos estarem mudando o posicionamento, mudou também o polo magnético do Equador magnético. O posicionamento do Equador magnético está meio mudado também. Eu estou um pouquinho com dificuldade de raciocínio, mas ainda é em função mesmo da altitude. Tem que falar devagar e eu sou muito acelerada. Então, falta um pouquinho de oxigenação para o Tico e fica só o Teco raciocinando. mas está tudo certo. Quem não tiver bússola, não tem problema. Olha o sol já vindo para cá. As orientações dessas ativações é que sempre que eu possa fazer sempre ao meio-dia, que é melhor desde lá do México, por isso que eu estou aqui ao meio-dia. E meio-dia é no local que eu estou captando energia, que é onde o sol está batendo com maior incidência sobre o ponto onde eu estou. Então, por isso que essas ativações todas são feitas ao meio-dia. só realmente quando não dá, porque o México tem uma logística muito complicada e aí acho que algumas cidades eu não consegui fazer. Algumas não. Creio que só uma. Acho que foi Monte Albano, se não me engano. Mas, depois para frente, quando a gente começar a refazer, eu vou procurar fazer certinho para poder pegar mesmo a força toda. Essas ativações a gente está trabalhando usando todas as energias possíveis para serem canalizadas e direcionadas para chegar até vocês para que possam acender essas pecinhas bioeletromagnéticas que a gente está falando. Bioeletromagnética energética. Então, a gente, dentro dessa proposta, é por isso que eu vou nesses locais para poder pegar energia. E aqui também, outra coisa que eu descobri e que o método tem trabalhado muito também que é a energia das pedras. essa região toda é rica em pedras vulcânicas, basalto, que é uma pedra de enorme magnetismo. Então, assim, talvez eu ainda não saiba explicar para vocês todos os fundamentos e nem tudo como funciona profundamente. Mas, eu creio de verdade isso que é o grande barato do método Yetiva, que conforme a gente for crescendo e conforme mais pessoas começarem a fazer parte dele, as explicações vão vir com o conhecimento da Terra também. Porque eu tenho certeza que vai ser, assim, alguém que vê o que é, participa, desfuncionou e é um estudioso. De repente, um professor de Física, um professor de Química, uma geneticista, como aconteceu da menina que estava lá em Portugal. Então, a gente vai unindo os nossos conhecimentos para poder trazer cada vez mais gente, se eu ficar caindo, voltei, tá? Voltei, né? Se eu ficar caindo, é só eu que vou cair. Na hora da ativação vai ser transmitida na íntegra, direitinho para vocês, tá? É a minha conexão aqui que é muito ruim. Toda essa região aqui do Quito, ela é prejudicada em termos de internet. Isso eu já perguntei, realmente, as operadoras, eu só estou trabalhando aqui no 4G e eu tenho 5G da Vivo e não entra 5G de jeito nenhum. Então, é toda essa região, talvez ela seja afetada mesmo por esse forte magnetismo que a gente tem aqui dessa movimentação toda vulcânica que a gente... São 80 e poucos vulcões aqui. Só para vocês terem ideia, eu acho que são 84 vulcões. Tem uns 3 que estão ativos, sendo que um, são 2, eu acho que o mais ativo mesmo é o que eu estive ontem, com o Topax, que de vez em quando ele solta as cinzas, tem uns que rugem, que é um mais ao sul. Então, mas eles estão, a coisa aqui está tudo funcionando aqui de baixo, né? A gente sabe que magma está a pleno vapor aqui e isso gera uma energia, né? E como a gente está falando de rochas altamente magnéticas, que é o basal, e outros tipos de rochas de pedras ígneas, então, a gente tem toda uma interferência também no campo de transmissão de ondas. Mas, é por isso que eu talvez precisasse estar num local que tivesse uma intensidade muito grande de energia, como a gente consegue aqui, para poder fazer e transmitir para vocês, tá? Pessoal que não está aparecendo a imagem, dá um F5 aí, atualiza, pode ser que eu suma um pouquinho, mas eu volto, eu vou continuar com vocês. estou esperando o pessoal chegar um pouco e daqui a pouquinho mais a gente vai colocar, a gente vai fazer a ativação, tá? E fiquem, uma coisa que é interessante, se fixem nos símbolos, a gente coloca musiquinha, a gente coloca toda uma animação do fogo, da lava, no caso desse daí, é para prender a atenção de vocês no vídeo, mas o importante é vocês fixarem nos símbolos, vocês vão ver os símbolos na tela, girando, o que, a movimentação do símbolo aqui tem que ser assimilada por vocês, o som também, tá? Na hora, aqui está um movimentozinho de pessoal passando, a gente está num parque público, né? Onde aqui é a representação do Marco Zero, tem música, aqui acho que tem uma barraquinha aqui atrás, que está tocando música, mas na hora da ativação, vai ficar zerado, a ativação não está sendo transmitida daqui para aí, para vocês, os símbolos e tudo não, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar, nesse momento, a gente fechou uma rede, todo mundo que está aqui conectado eletromagneticamente, pelos celulares, pelos computadores, pelas televisões, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando num circuito neural de ondas eletromagnéticas que estão nos ligando nesse momento, por isso vocês estão conseguindo ver a minha imagem, estão conseguindo ver o que eu estou fazendo aqui. O que eu faço aqui é o que eu faço em todos os lugares que eu vou. Nesse momento da ativação, eu estou canalizando tudo quanto é energia, não só eu, é óbvio que toda a egrégora aqui, quem está, meus amigos que estão participando desse projeto, os extrafísicos, estão com tecnologia para pegar a energia desse local e injetar na rede que vai chegar até vocês. Então, no momento, vocês só precisam prestar atenção aos símbolos, aos sons e ao meu comando vocal. Mais nada, bota fone de ouvido para poder e foca nos símbolos, tá? E a gente aqui do lado de cá está trabalhando só pegando a energia mesmo e canalizando. Então, é como se eu fosse um veículo só para poder unir todo mundo, é por isso que eu também tenho que estar nos locais. Eu sou um ponto de conexão. Isso tudo eu consegui ver essa noite dentro do que sonhei muito, né? Dormir, sair muito do corpo. Então, já que tem que dormir, vamos dormir e conseguir pegar um pouco mais da mecânica, como acontecem essas ativações. Então, na verdade, é como se eu fosse nesse momento uma ponte entre a tecnologia extrafísica que eles têm para poder pegar toda a energia que tem nos locais que eu estou e vocês que estão aí no outro lado que a gente está fechando essa rede física. Então, eu sou a ponte entre o extrafísico e o físico. Eu só estou aqui ligando esses dois lados, tá? Então, é importante só que vocês tenham ideia de tudo isso porque não é mágica, não é misticismo, não é um ritual, é realmente física. Talvez uma tecnologia que a gente ainda não tenha condição de explicar totalmente, mas que se a gente começar a pesquisar até dentro do que a gente já tem aqui no planeta, a gente vai ver que tem muito sentido, tá? Não, então, essa questão da gente estar virada para o norte que muita gente não entendeu porque não é necessário não, gente. É porque no protocolo 4 a orientação é que estivéssemos virados para o norte. Por quê? Quando a gente está virado para o norte, na verdade, a gente está voltado para o sul eletromagnético do planeta e é onde a gente entrega, o fluxo sai da gente, sai do planeta e entra todo pelo sul e a gente recebe toda essa energia que é reciclada pelo norte. Isso é uma movimentação eletromagnética que a gente tem. Entra pelo sul, sai pelo norte, sendo que, lembrando que nós temos os polos trocados, então, isso que está entrando, a gente aponta para o norte porque ele está entrando lá todas essas ondas e saindo por aqui. Então, no protocolo 4 que a gente ativou a intuição e que ele trabalhou com os quatro pontos cardeais do planeta, foi orientado que nós ficássemos virados para o norte, porque lá em Saint-Marie-de-la-Mer, nós estávamos ativando a nossa intuição. Então, era preciso pegar a energia que tinha lá para poder fazer esse trabalho de ativação mesmo, de conexão com a nossa, não só a nossa essência, com os nossos mentores, com tudo. Então, Saint-Marie-de-la-Mer, na verdade, foi um, do mesmo jeitinho que está aqui, um ponto simbólico. Eu fui para cima da catedral de Saint-Marie-de-la-Mer, que juntava a energia de quatro mulheres, assim foi feita a intuição, Santa Maria Magdalena, Maria Jacobé, Maria Salomé e Santa Sara, juntou a energia feminina num local onde estiveram quatro mulheres que a gente sabe que elas têm uma energia fantástica e foi feito o trabalho ali com aquela energia daquele lugar para ativar a nossa intuição. Então, na verdade, o poder da intuição que foi feito em São Marie-de-la-Mer poderia ter sido feito em outro, existem outros pontos do planeta que só fui saber depois, mas existem outros pontos do planeta que nós poderíamos também juntar a energia masculina, feminina e fazer essa ativação. Só que a gente, no protocolo quatro, a gente tem que estar alinhadinho aos pontos cardeais. Então, eu sugeri, não veio orientação de nada, mas eu sugeri que nós ficássemos alinhados para o norte. Então, só sugestão agora, assim, de orelhada, intuição, porque eu rodei aqui tudo e eu achei justamente essa face norte do mundo, onde tinha uma sombrinha que eu pude sentar que agora já não está nem mais sombrinha, porque o sol já está apino. Mas, enfim, todo o meu trabalho é assim, gente, é intuitivo, eu vou deixando eu seguir o fluxo, eu chego nos locais, então eu não sei o que vai acontecer, eu deixo fluir e estou transmitindo para vocês. E eu sei que com isso está conseguindo fazer a transformação na vida das pessoas, a gente está sentindo realmente que tem uma força por trás operando. deixa eu tirar isso aqui. Então, eu acho que eu nem questiono muito, depois que passa é que muitas vezes eu vou pegando o resto das informações, tá? Então, gente, olha só, eu falo as coisas aí vocês criam uma confusão danada, putz grilo. Não, esquece o negócio de polo, esquece, esquece, o ideal. senta para o polo norte, para o polo norte geográfico da Terra, se você tiver uma bússola, se não tiver, senta onde você está, tá bom? Pronto, vocês vão fazer uma confusão danada. É porque, na verdade, a gente tem que entender que é o contrário, mas, bom, eu estou virada para o polo norte, aqui, norte geográfico da Terra, essa é a face norte e tá, estou virada para o norte, quem puder sentar para o norte, senta, se não puder, ok, tá, foi uma divagação minha aqui, porque eu me orientei pelo protocolo 4, que o protocolo 4 pediu que a gente sentasse assim, então, bateu essa intuição, eu digo, vamos, e porque eu só arrumei um lugar para sentar aqui na face norte do monumento, tá bom? que se não, se não, a gente embola tudo, beleza? Tranquilo, vai fazer efeito de todo jeito, não se prendam muito a detalhezinhos, isso, o método Yeti, é legal, assim, a gente passa muito, algumas explicações para que a gente possa compreender, para não virar um ritual, se não, tem que fazer assim, tem que ser, tem que pegar essa colherzinha, colocar, tem que ser a colherzinha dourada, tem que ser um ritual, e não é ritual, tá, é simples, é algo que a gente está utilizando recursos da terra para fazer, então, não é uma ritualística, não precisa obedecer, obedecer assim, tudo certinho, é que eu, eu que sou, é coisa minha mesmo, de querer ter o fundamento de tudo, então, justamente para que não vire misticismo, a gente não está aqui para acreditar por acreditar, a gente tem que ter uma lógica, tá, mas, cada protocolo desse, depois vão vindo as explicações, primeiro, eu estou fazendo, estou vendo o resultado, e aí, depois, com o tempo, vai vindo toda a explicação, mais, digamos, científica da coisa, tá, isso, tá bom, senão a gente vai fazer uma confusão, o sol já está aqui, no meio do meu quenco, ainda bem que hoje não está tão quente, beleza, isso, e o que nós vamos fazer hoje, ativar o equilíbrio, então, isso quer dizer que, depois que a gente fizer essa ativação, a gente vai ter uma capacidade melhor de administrar as energias que entram, as que a gente recebe, através do nosso plexo solar, e a forma também como a gente transmite esse tipo de energia, equilíbrio entre razão e emoção, entre os dois hemisférios do nosso cérebro, entre as forças feminina e masculina que todos nós temos, independente do nosso gênero, então, é isso que esse protocolo vem fazer, vem nos ajudar a ajustarmos essa, todos esses campos que nós temos nos nossos corpos, para que nós possamos fazer melhores escolhas, escolhas feitas em equilíbrio, para que a gente pare de fazer escolha impetuosa, seja pelo calor do momento, que às vezes a gente se ferra, ou que a gente às vezes não escolha, porque a gente fica pensando tanto e o momento passa pela frente da gente e a gente não fez a escolha que tinha que fazer, porque ficou usando mais a razão do que tinha que usar. Então, tudo na vida é equilíbrio, a gente precisa saber trabalhar sempre com essas forças alinhadinhas, porque se você está em equilíbrio também, até mesmo, se você estiver equilibrado entre todos os seus chakras, se você estiver todos eles trabalhando equalizados, quando você tiver que tomar uma decisão, eles vão cumprir a função deles de boa, porque cada um dos nossos chakras tem uma função específica energeticamente nas nossas tomadas de decisões, nos nossos pensamentos. Agora, o que acontece é que, como nós estamos em desequilíbrio, muitas vezes a gente toma uma decisão com um chakra só funcionando predominantemente sobre os outros. Então, aquele tipo de energia que ele processa é a que está bombando naquele momento. E aí, a gente faz mais escolhas. A gente não escolhe legal e acaba batendo com o nariz na parede ou no chão. então, a ideia desse protocolo é justamente equilibrar essas energias, né, gente? Equilibrar energeticamente todo o nosso contexto de emissão de energia e de absorção de energia. A energia batendo o nosso, por exemplo, uma ofensa. Você está num local e, de repente, sabe aquele cara que ele quer te provocar? Então, aquela energia que ele está colocando ali em cima de você, se você não tiver equilíbrio, ela tem uma afinidade de bater lá no basicão, né? O cara está, de repente, te atormentando, está te colocando com raiva. Ela vai passar pelo teu plexo solar, que é o responsável pela absorção, e pá, vai direto lá para o básico. Aí, o que vai acontecer? Você vai reagir só com o básico. Se você já estava trabalhando com raiva, porque, às vezes, a gente não sabe nem como a gente está. Estando ou não, o chakra predominante vai ser o básico. Isso pode fazer com que você queira bater no sujeito, dar cadeirada no sujeito. Lá vem o trenzinho de novo. E, se você tiver com essa pecinha funcionando, lá vai o trenzinho. Se você tiver com essa pecinha funcionando, essa energia vai bater no teu plexo, ela vai ser distribuída entre todos os chakras. Então, ela vai fazer com que aquela energia ruim que a pessoa jogou em você, ela seja digerida, ela seja decodificada, assimilada por todos os chakras equilibradamente, tudo por igual. aí você vai tomar as suas decisões de reação de uma forma mais equilibrada. E eu acho que a gente está precisando muito disso. Eu acho que a gente está... A gente medita com o porrede do lado, isso aí, né? A gente está precisando muito de ter equilíbrio e vamos precisar cada vez mais. Olha, e se realmente as coisas ficarem do jeito aí que as pessoas estão dando força para as linhas de construção, vai vencer, vai conseguir sair do supor com quem tiver equilíbrio. Quem tiver serenidade para passar pela situação, tranquilidade, sabedoria. E a gente só consegue alcançar a sabedoria se a gente tiver equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, o teu chakra coronário não funciona. se você tiver mais focado lá embaixo, sobra pouca energia para ele. E é só perceber que as pessoas que têm reações mais de sobrevivência, de raiva, de tudo, elas não raciocinam. Elas não têm... É só realmente como se fosse um instinto que bate ali e isso não vai ajudar em nada. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio aí para poder passar no importo o que venha. Se a gente estiver equilibrado, a gente vai passar e não vamos ficar mal. Tá? Num corrente escrito paciência e equilíbrio. É desse jeitinho. Gente, ó, já chegamos na metade da live, meia hora. Deu tempo para todo mundo chegar aqui. Quem não chegou vai fazer depois com a gente. Eu sei que está faltando muita gente ali, mas não tem problema, não. As pessoas fazem depois. O mais importante é agora que a gente está juntando, fechando o nosso circuito, formando essa energia dentro da egrégora, que agora é que a gente vai juntar tudo para transmitir para vocês. E essa egrégora, ela está sendo alimentada. Então, ela ainda fica um tempo trabalhando. É por isso que as pessoas fazem depois e conseguem captar também. Conseguem ser ativados da mesma forma. Eu não sei quanto tempo isso fica igual uma bateria do celular. Eu não sei qual o tempo da duração. Mas eu sei que nesse momento a gente está fechando o campo e está dando uma carga boa de energia. É por isso que depois as pessoas que entram e que conseguem fazer depois, a gente tem muito relato de gente que já fez depois. Tá bom? Então, vamos lá. Antes que o trem passe de novo. Não, mas não tem problema não que vocês vão assistir aí lá na íntegra. E eu vou assistir daqui também. Beleza? Então, Rezão, solta a ativação aí e depois eu volto para falar com eles mais um pouquinho. Já pode soltar. Gente, fica calado o chat aí. Presta atenção nos ciclos. Todo mundo quietinho. Depois a gente fala. Gente, eu procurei até uma sombra. Não consegui ficar no sol, não. Eu não sei vocês, mas começou a me esquentar muito por dentro. Caramba! Olha! E aí? Senti um negócio bater quente na altura do meu complexo aqui, sei lá. Deu uma sensação esquisita. Aí eu saí do sol, estava olhando o sol. Digo, vou sentar mais na sombrinha. O que vocês sentiram? Está mexida. Helena falando. Eu também me assustei com o toque, até eu. E olha que não está tão forte aqui, porque eu estou sem fone de ouvido. Até eu dei um pulo. Calou na cabeça, mexeu o plexo. Queimou as pernas, pessoal. Repio, pressão na cabeça. Eu também. Todo mundo sentiu um negócio do sol. Eu também. Sono. Pessoal, todo mundo se assustou. Saiu um negocinho aqui? Não sei se... Tem gente que dormiu. Sono absurdo. Gente, quem sentir sono, pode, se tiver condição, dorme, tá? Pode deitar. Vai dar pressão, vai sentir alguma coisa mesmo. Eu fiquei mexida antes de vir para cá. Semana antes, eu já estava já... Já estava me sentindo já meio zonza, um pouquinho antes. Pode subir nesse monumento, sim, deve. Alguém perguntou aí? Só que eu acho que eu não vou subir, não, porque eu não estou ainda 100%. Eu tenho a impressão que deve ser esticada. Aí, tem que fazer o esforço. Esse só trabalha com dois símbolos, Margarida. Esse trabalha com os símbolos que é justamente o elétric, que é o que dá o comando para que isso aconteça, para que essa essa ativação ocorra e ele está trabalhando anulando as forças. Então, ele trabalha um anulando as forças, eles trabalham se anulando. E aí, depois, o outro é o proteão que é o da conservação, que é o para manter a ativação na gente. Eu também fui entendendo com o tempo que todas as ativações a gente acaba usando o proteão no final. É o que sela. O proteão é o que sela, o que estabiliza, é o que mantém, que é aquele escaravelhozinho. Ele é o símbolo... Acho que não é à toa que o escaravelho é o símbolo do eterno, da eternidade, acho que os egípcios, alguma coisa. É ele, o proteão é o que mantém, é o que vai fazer o que fica. Tá? Cada pessoa vai ter uma reação diferente, né? Mas o mais interessante é a gente perceber. você não precisa se preocupar com os símbolos, o símbolo só na hora mesmo da ativação é que ele é utilizado. Esses símbolos sozinhos não servem para nada. E eles só funcionam se tiver o comando vocal, que por enquanto está só com a minha frequência vocal, e eles têm que trabalhar no movimento certo. Então, são quatro símbolos que eles estão, através dos protocolos que vocês observarem, eles estão sendo utilizados de diversas formas, os mesmos símbolos, hora dois, hora três, hora quatro, os quatro, mas são os mesmos símbolos, só que eles trabalham de forma diferente na gente, associados a sons diferentes e todos com o meu comando vocal. Então, o símbolo em si só não adianta, tá? É essa combinação, o método vem falando, realmente trabalharia com essa junção. O tempo já está virando aqui, tem chuva agora para a de tarde, se vier uma chuvinha, o povo aqui agradece, porque está uma seca danada também. Eu senti um calor no meu plexo, eu senti aquecer, parecia que estava pegando fogo aqui no meio mesmo do peito e aí, como eu estava no sol, eu digo, eu vou sair do sol para ver se tem alguma coisa a ver com o sol. O bocejo é normal, significa que a gente estava enfrentando energia, essa assimilação dessa carga energética que vocês receberam agora é uma carga diferente da que vocês estão acostumados a trabalhar, então, em algumas pessoas, dá o bocejo mesmo, é normal, tá? Então, é isso. Quem quiser refazer, pode refazer, não tem problema, mas, gente, eu sempre falo isso, não é para ficar refazendo, fazer toda hora, o negócio é igual remédio, vocês viram que funciona. Então, se a gente ficar toda hora fazendo, vai dar muita experiência, eu não aconselho fazer toda hora não, tá? E também outra coisa, que eu nunca menti para vocês, todo método está sendo instalado agora, então, isso daqui tem um ano e meio para cá, eu não posso garantir que se você fizer de 5 em 5 minutos, não vai dar um remédio, é igual remédio mesmo, que tem que ter os anos de estudo para ver quais são os efeitos colaterais, então, né? A orientação que me passaram foi essa, fazer que vai ficar todo mundo ativado, agora, se ficar fazendo, refazendo toda hora, é complicado. No começo, eu ia fazer até só fez, quem fez, acabou, mas eu acho que também não é justo, que as pessoas, às vezes, não podem fazer na hora, eu acho que é legal também, porque muitas vezes a gente não está num equilíbrio energético, orgânico, naquele momento suficiente para poder fazer as ativações, porque as ativações, elas requerem que a gente também tenha um nível energético que permita que o danado da nervogênese seja aceso, então, às vezes, se a gente tiver um déficit energético agora, nesse momento, pode acontecer de não ativar, pode acontecer, a gente está falando de energia, volto a falar, não é milagre, é condição de ter energia, de ter tudo ali certinho para que a coisa aconteça, então, por isso, é interessante, você pode fazer depois. Mas, uma coisa que eu trouxe do lado de lá é uma vez ativada, ativado está. Isso foram as consciências que os gestores extrafísicos desse projeto que falaram, as consciências que eu me relaciono do lado de lá, tá? Então, está bem o trem de novo. eu já estou quase num relacionamento afetivo com o maquinista aqui, porque toda hora que ele passa, ele ri para mim. Daqui a pouco, eu saí de quinto casada com o maquinista do trenzinho. tá bom, gente. Bom, eu vou dar mais uma voltinha aqui, é pequenininho, é um parque pequeno, vou dar uma olhadinha, tem umas lojinhas de souvenir para comprar os imãs de geladeira que eu gosto, a geladeira já está ficando de cima a baixo, já estou indo, mas vou dar uma olhadinha aqui, a gente vai se falando, espero de coração que mude em vocês, sabe? Tem me transformado, eu espero também que a gente consiga, todo mundo, não só ter essas coisas todas que estão fazendo conosco, que estão trazendo para a gente, mas que a gente consiga utilizar isso de uma forma bacana no nosso dia a dia, sabe? Que a gente pegue essa condição, essa nova condição aí de ativado, de etipado e transforme a nossa vida em uma vida melhor, uma vida mais plena, numa vida mais feliz, que tudo isso que eu venho trazendo nos auxilie, eu me incluo nessa também, nos auxilie para que cada vez mais a gente consiga trabalhar alinhado com a nossa essência, que a gente consiga cada vez mais encontrar a nossa felicidade e o nosso propósito, aquilo que a gente veio fazer aqui, tá? Então, é isso, eu estou do meu lado muito agradecida, a espiritualidade, estou feliz de ter encontrado aquilo que eu vim fazer e agradecida também a vocês pela força que vocês têm me dado de topar participar, de estar comigo aí nessa jornada, né? Nessas jornadas que vocês estão vendo que cada vez a jornada vai crescendo, né? E a gente vai superando o que tem que superar, tá bom? Então, olha, um beijo aí em cada um de vocês, obrigada mesmo de coração e vamos ficar aqui, ó, com o monumento da metade do mundo. Talvez eu vá lá no museu que eles disseram que tem um museu que é 200 metros, sei lá, que seria o marco zero mesmo. eles fazem aquela experiência que a água desce de um lado e tira para o outro no ralo, o ovo que você tem que equilibrar, que desquilibrar. De repente, eu vou dar um pulinho lá, deixa eu levantar, respirar, ver se é a beleza e a gente segue aí, tá bom? Então, ó, obrigada, né? Eu vou papear daqui a pouco o maquinista está passando de novo. Ele fica dando volta aqui no outro. Tá bom, gente? Beijo e fiquemos todos com a luz, né? Gratidão, é tudo isso, gente, a toda essa energia. Só tenho que agradecer mesmo com tudo, pela proteção, por saber o quanto o trabalho está sendo abençoado e que está crescendo e gerando frutos bons, né? Então, tá? Beijão. Tchau.